Salve galera, beleza? Alex Dex na área, novamente galera. Hoje é sabadão, tá aquele calor. Galera, hoje eu cheguei do trabalho, cara. Falei, não, vou dar um jeito na casa e tal, vou cair pra cima, hein. Vou cair pra cima, hein. Aí, ó. Ai, ai, deu uma organizada em tudo, certo? Lavei várias roupas, lavei a minha luva de andar de moto. Amanhã a gente vai dar um rolê. Eu com o meu amigo Weber, a gente tá resolvendo pra onde a gente vai. Chamou a galera pra dar um rolê. Lavei roupa, certo? Limpei a casa inteira, galera. Ai, não é fácil não, mas tem que limpar, né, mano. Aqui, ó, a casinha tá limpinha, velho. Tudo organizado. Graças a Deus, sabadão, a gente tem que dar um grau, né, mano. Meio de semana não tá. Muita correria. Então, galera, tá tudo aí, ó. Meus computadores, televisão. A cadeira tá até aqui em cima da cama porque eu tinha tirado, né, pra limpar o chão. É, lavei a casa, na verdade. Tá ali os computadores de boa. Realmente, capacetei. Hein, galera? Beleza? Então, tamo junto. Vídeozinho rápido aí. Já são quatro da tarde e ainda nem almocei, mano. Eu cheguei de serviço, eu tava sem fome. Aí eu falei, ah, eu vou limpar a casa, vou lavar a roupa, fazer tudo que eu tenho que fazer. Depois eu vou almoçar. Beleza? Tamo junto. Muito obrigado a todo mundo que tá inscrito no canal. Vídeo rápido aí, né, mano? Não tem nada a ver com moto. Mas, igual meu canal eu falo, não é só moto. É um pouco do meu dia a dia também, entendeu? E é isso aí. Agora, mais tarde, eu vou lavar a ninjinha. Dar um trato na motoca. E amanhã dar um rolê logo de manhã. Beleza? Valeu, tamo junto. Alexdex na área. Deixa seu like. Já se inscreva no canal, se não é inscrito. Beleza? Tô acompanhando vocês também, galera. Vocês estão tudo ligados. Lá, ó. É nóis. Valeu, valeu. Seus truta. Tchau, tchau.